A CIDADE NO BRASIL 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 tem que ser autocríticos, sobre todo há sucedido um fenômeno cultural distinto em 1977 todos e todas estávamos contra o fascismo as pessoas trans não podíamos estar organizadas porque tínhamos uma necessidade prioritaria que era subsistir, mas hoje temos ao longo do território espanhol, estamos organizadas e organizados e tem que ouvir a voz das pessoas porque temos que ouvir a voz das pessoas trans porque não é normal que tínhamos conseguido um hito de que a homossexualidade não seja uma enfermidade mental com a Organização Mundial da Saúde que tínhamos conseguido o matrimônio igualitario que equipara a gay e a lesbiana em igualdade de condições que o resto das pessoas não homossexuais ou lesbiana mas as pessoas trans a dia de hoje, seguimos não somente sendo patologizados por a Organização Mundial da Saúde mas por o sistema público de saúde de cada comunidade para reparar a situação que um Estado fascista que hoje vive na precariedade todas as pessoas com cerca de 60 anos que não podiam estudar que não podiam trabalhar vivem uma situação que é a consequência de um Estado represor que lhes há impossibilitado desenvolver-se como qualquer cidadão ou cidadã me vou com a esperança de ter conseguido um grande caminho para o caminho mas com a força de seguir trabalhando para que a igualdade seja para todos e todas se não a igualdade não é igualdade não é igualdade que não é igualdade Obrigado.